Deus me amarei, Senhor, me amarei, Senhor, eu só encontro a paz e a alegria que eu esteja em mim. Meu Deus, meu irmão e minha irmãs, essas crianças que estão batizadas, essas crianças que estão agora batizadas, o povo de Deus. Elas estão inseridas por aquele rei, e Deus cria, e só eu não cria um homem. O homem é esse rei, o homem é esse rei.